Opa, voltamos aos vivos, em definitivo meu povo, boa tarde, cadê nossos grandes alunos, diz aí para mim, Baixagrande do Ribeiro, Lafayette acompanhando nossa aula, não é isso? Pimenteiras, Ribeiro Galiota, olha aí, Rosário, boa tarde meu povo, tudo bem? Todos os apóstolos, para nossa segunda aula da terceira série, tarde, Devoeta, olha aí, de acordo com a Erika Fernanda, Devoeta, interessante, tinha caído, Não entendi A internet tinha caído, como é que interessante tinha caído, vou te contar, número Erika, né? Vamos lá, jovens, aí, acompanha comigo, atenção, materialzinho aparecendo para você, Estávamos respondendo uma questão aqui, de, 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 de veras interessante, jovens, de veras interessante, olha aí, ó, acompanha comigo, atenção, Em uma pesquisa realizada, em uma faculdade, foram feitas duas perguntas aos alunos, 120 responderam sim a ambas, 300 responderam sim a primeira, 250 responderam sim a segunda, E 200 responderam sim a segunda, e 200 responderam não a ambas, tá? Vamos lá, como eu havia dito, né? Ah, temos aqui a pergunta, se um aluno for escolhido ao acaso, qual a probabilidade de ele ter respondido não? Então, a primeira pergunta, ó, ele está sendo escolhido ao acaso, tá? Ele está sendo escolhido ao acaso, não é isso? Beleza? A gente vai ter que montar o nosso quadro de solução, A galera que respondeu sim, a galera que respondeu não, E dentro disso, a galera que respondeu sim a primeira, Sim a segunda, Não a primeira, E não a segunda, Como a gente já havia montado aqui, né? Nossas alternativas, Vamos aqui comigo. Vamos lá. Eu tenho critérios, né? Primeira questão, Segunda questão, Tenho aqui sim, E tenho aqui não, Sim e não. Eu quero responder, Galerinha, sim, Para a primeira pergunta. O que é que ele diz aqui, ó? 120 responderam sim a ambas, 120 respondendo sim para as duas. Eu quero só a galera que respondeu sim para a primeira. Quem foi que respondeu sim só para a primeira? Bora, Bill! Olha aí, galera de Pimenteiras. Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Olha aí. Vou te contar, já. Rapaz, eu participei de uma revisão nesse final de semana lá em... São Raimundo, Nonato e São João. Rapaz, esse Bill fez sucesso lá em São Raimundo, Nonato e São João. Meio da revisão. Bora, Bill! Os alunos, bora, filho do Bill! Vamos aqui comigo. Acompanha aqui para não perder o raciocínio. Né? Ei! Detalhe! O cara... O meme, né? O meme... Eu acho que o meme foi montado de terça para quarta. Ou foi de quarta para quinta, né? Vocês foram atrás, pelo amor de Deus, do meme, né? Existe o Bill, é uma pessoa, né? Ele é técnico de um time, né? Tem até o nome Bill no time dele. No time que ele é técnico, né? E ele estava assistindo um jogo de futebol e o cara narrando, né? Beleza? O cara narrando, né? Aí ele viu o nome... O Bill estava vestido com a camisa que tinha o nome dele, né? Beleza? Foi mesmo, Érica? Pois tem. Existe o Bill, tá? É do Ceará, nosso vizinho aqui, do Ceará. Eu não me lembro o nome da cidade, mas é do Ceará, nosso vizinho aqui. Tá certo? Aí o cara é técnico de um time lá da cidade, né? O nome do time tem o nome dele no meio da história, né? Alguma coisa, Bills. Aí ele estava assistindo um jogo. Aí o narrador, né? O narrador identificou ele no meio da torcida. Ele estava com a camisa aqui escrita, o nome dele, Bill. Aí o narrador, bora, Bill. Aí do outro lado, né? Lá assistindo o jogo, mas parecia um pouco zangada. Estava a mulher do Bill. Aí a câmera gira para a mulher dele. Aí o narrador, bora, mulher do Bill. Aí mais embaixo está o filho dele correndo, né? Então, aí a câmera vai para o filho dele. Aí vai, bora, filho do Bill. Aí quando volta... Quando volta lá para a posição do Bill, né? Que ele estava assistindo o jogo. Beleza. Aí está acontecendo o jogo, né? Aí a bola, né? A bola, em algum momento, vai parar, né? Próximo ao Bill. Aí o narrador, bora, Bill! Meu Deus do céu, mora em... Croatá. Olha aí, ó. É Croatá, é? A produção está me confirmando aqui. Croatá aqui no Ceará. Viu, Ceará. Beleza, nosso vizinho aqui. Eu descobri o meme porque... Olha o nome do time, Red Bills. Olha o nome do time que ele treina. Ele é técnico, né? Do time chamado Red Bills. Aí, jovens, eu descobri o meme porque a galera estava compartilhando no WhatsApp direto. Bora, Bill, bora, Bill. Aí eu... Eu não perguntei, né? No grupo. Rapaz, quem é Bill, hein? Que vocês estão compartilhando aí. Eu perguntei logo para o Google. Na hora que eu perguntei para o Google, eu ia dizer... Quem é Bill? Aí a primeira resposta. Bora, Bill! Aí, mas embaixo tinha um link lá, mostrando, né? Mostrando a situação de onde foi que saiu esse meme e tal. Ok? Mas o detalhe principal que eu queria chegar é porque o meme, ele nasceu ou foi de terça para a quarta, feriado, 7 de setembro. Ou foi de terça para a quarta, ou foi de quarta para a quinta. E adivinha? O Bill do Ceará ganhou ingresso para o Rock in Rio. Por causa do meme. Se eu soubesse, eu tinha inventado esse meme mais cedo para me ganhar o ingresso do Rock in Rio também. Vou te cotar, já. As onomatopeças que eu faço aqui... Vou te cotar. Bill foi para o Rock in Rio, Bill. É por causa do meme. Anota aí, anota aí. Dica. Próximo Rock in Rio. Uma semana antes, a gente tem que inventar um meme para viralizar. Compartilhe para a gente ganhar o ingresso, pai. O cara foi de graça, pai. O cara ganhou o ingresso por causa do meme, pai. Pois foi. Bill foi para o Rock in Rio, pai. Chama. Amigos meus foram, tiraram foto. Fizeram até vídeo e tal. Mandaram no grupo do WhatsApp. Aí, encontrei o Bill. Essa parte não acredito, não. Rapaz, o Bill foi para o Rock in Rio. Foi de graça. Ganhou o ingresso. Compartilhe os ingressos. Vou ter que inventar outros jargões. Mas aí, a dica é... Uma semana antes do evento, hein? Que é para viralizar. Aí o Rock in Rio... Cadê? Qual é? Onde é que está? Quem foi que inventou o meme? Chama nos ingressos. A gente... Partiu, meu amigo Rock in Rio. Ah, pai. Olha aí. Já sabe, hein? Já der a dica. Já sabe. Bora voltar aqui. Bora voltar aqui. Bora. Bora voltar aqui. Olha aí, ó. Ei! Chama no fuxico. Nós falamos da vida do Bill todinho agora. Ai, meu Deus do céu. Vou voltar aqui na questão. Ó. Se um aluno for escolhido ao acaso, né? Qual é a probabilidade dele ter respondido não à primeira pergunta? Acompanha comigo aqui. Atenção. Galerinha, ó. 120 responderam sim a ambas, né? 120 responderam sim a ambas, né? Mas aí ele diz bem aqui mais à frente, ó, que 300 responderam sim à primeira. Se 300 responderam sim à primeira, 300 menos 120. Dentro desses 300, tal e 120 que responderam sim para as duas. A galerinha lá de trincheiras, né? A galerinha lá de trincheiras, né? Isso no polo de pimenteiras. Acompanhando aqui nossa aula. Não é isso? Galera lá de trincheiras. Galerinha, ó. Dentro dos 300 que responderam sim, tal e 120 que responderam sim para ambas. Né? Sim para as duas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 300 menos 120. Isso dá quanto? 180. O que é esse 180? É a galera que disse sim somente para a primeira. Somente para a primeira questão. É a galera que disse sim somente para a primeira questão. Meu povo, mas se eu digo sim somente para a primeira questão, significa que eu disse não para a segunda, né? Se eu digo sim somente para a primeira questão, então significa que eu disse não para a segunda. Vocês concordam comigo? Beleza. Beleza. Aí, do mesmo jeito, ó. 250 respondeu sim para a segunda questão. Mas veja bem, dentro desses 250, tal e 120 que responderam sim para ambas. Dentro desses 250, tal e 120 que respondeu sim para ambas. Aí, eu pego 250 menos os 120. Olha, 250 menos os 120. Dá quanto? 130, ó. Então, 130 disse sim só para a segunda questão. 120, ou desculpa, 130 disse sim só para a segunda questão. Mas, se 130 disse sim só para a segunda, significa que 130 disse não para a primeira. Vocês entenderam o meu raciocínio? Confirma para mim, por favor. Diz aí para mim. Vamos lá. E aí, jovens? E aí, jovens? Ok. Mas aí, Paulo André, Paulo André, eu tenho outra informação, jovens. Ó, além disso, eu tenho outras duas informações. Cadê? 120 disse sim para ambas. Então, eu vou colocar aqui um terceiro quadrinho aqui, ó. Uma quarta coluna. Disse sim para todas. 120. E disse não para todas. Olha só. 200 responderam não para ambas. Olha aí, ó. 200 responderam não para ambas. Aqui tem 200, ó. Olha aí. Agora sim. Agora eu consigo identificar quantas pessoas foram, né, participaram da pesquisa. Quantas pessoas participaram da pesquisa. Soma isso em tudo. 180 mais 130, mais 120, mais 200. Cuidado. Cuidado com esses valores aqui, meu povo. Olha só. Cuidado, cuidado, cuidado. Deixa eu botar aqui de verde. Eu não vou somar esses valores aqui. Que eu destaquei de verde. Porque o 180 que disse sim para a primeira é o mesmo 180 que disse não para a segunda. E o 130 que disse não para a primeira é o mesmo 130 que disse sim para a segunda. Se você adiciona esse 130 e esse 180 do não, onde eu estou apontando a seta aqui, ó. Se você adiciona eles, você está somando duas vezes o 180 e o 130. Então, o meu total é quanto, o meu total é o meu total, Jornos? Essa questão é top. O meu total é quanto? Eu vou somar esses valores menos o que está circulado de verde. Esse 180 que disse sim, o 180 que disse sim, é o mesmo 180 que disse não. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. Mas, 130 que disse sim. 130 que disse sim somente para a segunda. É o mesmo 130 que disse não para a primeira. É o mesmo 130 que disse não para a primeira. Aí, eu tenho 120 que disse sim para as duas. 120 que disse sim para as duas. E 200 que disse não para as duas. Essa soma aí dá quanto? 180 mais 130 mais 120 mais 200. Olha aí, ó. Vou botar bem aqui. Total. 180 mais 130. mais 120 mais 200. Esse aqui é o meu total, né? Vamos fazer aqui. 18 mais 12 dá 30. 13 mais 2 dá 15. É isso. Dá quanto aqui então? Então? 300, 500, 630. 630. Esse é o meu total. Tá aí. Isso aqui é o quê? O meu espaço amostral. Isso aqui é o meu espaço amostral. O meu total de entrevistados. Qual é a minha pergunta? Vixe, Maria, eu já estou em uma outra questão aqui. Eu estou respondendo em cima da outra, ó. Ô, rapaz. Total, 180 mais 120, mais 130, mais 200. Isso dá 630. Tá? Isso é o meu espaço amostral. Qual é a pergunta? A minha pergunta é, qual é a probabilidade de se ter, né? De ele ter respondido não à primeira pergunta? Quantos alunos disseram não à primeira pergunta? Tá na tabelinha aí pra vocês. Quantos alunos disseram não para a primeira pergunta? Chama na água. Bora. Quantos alunos disseram não para a primeira pergunta? Cuidado. 130 disse não para a primeira pergunta. Beleza. Mas, 200 está dentro do grupo que disse não para a primeira pergunta também. Ele não está perguntando aqui, ó. Qual a probabilidade de ele ter respondido não somente à primeira pergunta? Ele está perguntando quem disse não para a primeira pergunta. Teve os 130 que disse não somente para a primeira. E teve os 200 que disse não para as duas. Teve os 200 que disse não para as duas. Então, meu evento aqui, jovens. O meu evento é 130 que disse não somente para a primeira, mais os 200 que disse não para as duas. Olha só. Isso aqui é 330. Esse é o meu evento. Então, a minha probabilidade é 330 sobre 630. Dá quanto isso? Simplifica aqui, ó. Zero com zero. 33 sobre 63. Divide tudo por 3. Minha probabilidade é 11 sobre 21. A gente tem alternativa? Tem. Letra D. Olha aí. Letra D. Vocês entenderam o meu raciocínio? Érica Fernanda. Questãozinha estritamente aí, elegante. Cadê a galerinha lá de trincheiras? Bora, Bill! E aí? Paulo André. Gostei desse efeito. Faz de novo, Prato. Faz para a tela, faz para o material e depois tu volta. Faz para o material, aí depois tu volta. É, volta para o material. Com o mesmo efeito. Vai, gostei. Olha aí. Chama. Ah, ladrão. Agora volta para mim, não. Vai. Ah, não. Tu cortou o efeito. Tu cortou o efeito. Vou, a tela girou, pai. Olha. Chama no 3D. Aquele momento que o tio é besta com tecnologia. É, eu concordo. Eu sou besta com tecnologia. Eu sou besta. Quando eu descubro o que eu sei fazer, meu amigo, eu faço 10 vezes. Menino rei do buchão, vou fazer de novo. Faço 10 vezes, rapaz. Beleza. Na hora que eu descubro que eu sei como é que faz, vou fazer de novo. Menino rei do buchão, faz 10 vezes em seguida. Aí, escolhendo o aparelho, se lasca depois, né? Beleza. Olha aí, jovens. Bora aqui, ó. Deixa eu deixar um tempinho aqui para vocês tentarem fazer essa, enquanto eu vou atrás de uma água aqui, né? Falamos nessa questão. Uma urna contém 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Sorteando-se uma bolinha. A probabilidade de que o número observado seja múltiplo de 8. Você vai ter que montar os múltiplos de 8 aí, ó. Vamos lá. Pronto, Sam. Dá 3 minutos aí. 3 minutos. 3 minutos. Tchau. 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 Olha aí, a Erika Fernanda já mandou para a gente aqui os múltiplos de oito. Ei, cadê meus polos? Todo mundo caladinho aí. Baixa Grande do Ribeiro, Pimenteiras, Ribeiro Galiota. Hein, cadê vocês? Uruçuí. Até a Erika Fernanda mandou a solução aí. Galerinha, são cinquenta bolinhas, né? Numeradas de uma cinquenta. E eu quero a probabilidade, né? De, aleatoriamente, o número sorteado, né? Isso seja múltiplo de oito. Como é que eu encontro primeiro os múltiplos de oito? Tabuada de multiplicação, pai. Tabuada de multiplicação. Múltiplos de oito. Oito vezes um, oito. Oito vezes dois, dezesseis. Oito vezes três, vinte e quatro. Oito vezes quatro, trinta... Ou, é, trinta e dois. Oito vezes cinco, quarenta. Oito vezes seis, quarenta e oito. Oito vezes sete, né? Vai ser o quê? Cinquenta e seis. Já passou de cinquenta, hein? Já passou de cinquenta. Minhas bolas hoje estão numeradas de um até cinquenta. Então, esses aqui são os meus múltiplos de oito. Beleza? Olha aí, ó. Então, eu tenho quantos múltiplos de oito? Eu tenho seis múltiplos de oito. Eu tenho seis múltiplos de oito, né? Então, a minha probabilidade, ela é seis números no meio de quantos? Cinquenta, né? Seis no meio de cinquenta, era isso? Você simplifica tudo por dois. Dá três sobre vinte e cinco. Letra A. Beleza? Letra A. Que é isso, meu coordenador? Que violência é essa? Show de bola. Olha aí, letra A, jovens, a nossa resposta. Ok? Bora, para a próxima. Essa aqui também é boa. Né? Uma urna contém bolas vermelhas, azuis, brancas e pretas. Retira-se ao acaso uma bola da urna. Qual a probabilidade da... Ó, a probabilidade de sair uma bola vermelha é cinco sobre dezessete. Ele tá me dando, gente, a probabilidade, ó. A probabilidade de sair uma bola vermelha é cinco sobre dezessete. Qual a probabilidade de sair uma bola que não seja vermelha? Para a gente introduzir a ideia de complementar. E aí a gente finaliza a parte de probabilidade. E aí, meu povo? Ó, eu te digo que a probabilidade de você ganhar na loteria é tanto. Aí eu te pergunto, qual a probabilidade de você não ganhar na loteria? É só fazer o complementar, né? Que nem eu tô fazendo aqui, ó. A probabilidade de sair uma bola vermelha é cinco sobre dezessete. Qual a probabilidade de sair uma bola que não seja vermelha? Diz pra mim. Tem alguém aí? Cadê meus alunos de Pimenteiras? Doze sobre dezessete, né? Como é que você faz isso, galerinha? Meu povo, eu te dou a probabilidade de sair uma bola vermelha. Laranja, atenção, jovens. Olha, um nome bem grande aí, né? Possível, jovens. Laranja, atenção. Em nosso estudo, entenderemos o evento complementar como sendo a negação de um determinado evento, jovens. O evento que eu quero é essa bolinha branca aí, ó. Essa bolinha branca. É o que eu quero. Aí eu te pergunto, qual é a probabilidade de não acontecer essa parte azul? Essa parte azul. E quando você junta as duas probabilidades, a probabilidade de acontecer e de não acontecer, você tem o todo em probabilidade. O todo em probabilidade é um. Ou cem por cento. Cem sobre cem, que é um. Então, a probabilidade do complementar, meu povo, olha só. A probabilidade de não ser, que a bola não seja vermelha, nada mais é do que um menos a probabilidade dela ser vermelha. Qual é a probabilidade dela não ser vermelha? Então, é um menos, qual é a probabilidade de ser vermelha? Menos cinco sobre dezessete. Fazendo o MMC, né, jovens. Numerica. Fica aqui dezessete multiplicando, né? Menos cinco sobre dezessete. Dezessete menos cinco dá Doze, né? Sobre dezessete. Dá pra simplificar? Não, porque dezessete é primo. Dezessete só simplifica por dezessete. Correto? Olha aí, ó. Tudo bem até aí? Outro. Um experimento aleatório é realizado. A probabilidade de ocorrer o evento A é oito sobre vinte e um. Qual é a probabilidade de não ocorrer o evento A? E aí, diz pra mim, vamos lá. A probabilidade de ocorrer o evento A é oito sobre vinte e um. Qual é a probabilidade de não ocorrer o evento A? No caso, jovens, é simplesmente o fazer o complementar, meu povo. A probabilidade de não ocorrer o evento A é oito sobre vinte e um. Então, oito sobre vinte e um. Mais a probabilidade de não ocorrer o evento A é oito sobre vinte e um. Então, faz o MMC, não é isso? É vinte e um, né? Menos oito sobre vinte e um. Dá treze sobre vinte e um. Dá pra simplificar? Ah, não, porque treze é primo, né? Porque treze é primo. Beleza? Tudo bem até aí? Diz pra mim, vamos lá. E aí? Bacana. Adelante. Tá lembrando do Gabriel André, né? Numérica. Não. Ah, mas o Gabriel André gostava de falar isso aí. Ou era italiano, não sei. Não lembro. Vamos lá. Pode ter as alternativas, né? Treze sobre vinte e um. Ó, letra C, jovens. Letra C, de canal Educação. Pronto. Vamos lá, que vai dar certo. Tem umas questõezinhas sobre lei dos senos e lei dos cossenos, pra gente começar a falar em função cosseno, jovens. Finalizamos, então, a parte de probabilidade. Tá certo? Vamos começar, então, algumas revisões, né? A parte de que você vai fazer o Enem, está próximo aí, não é isso? Faltam dois meses, correto? Menos de dois meses, né? A primeira prova é dia treze de novembro. E a segunda prova é dia vinte de novembro, né? Hoje são quatorze. Então, falta aí menos de dois meses. Lei dos senos, meu povo. Parte de geometria. O que é que garante a lei dos senos? A lei dos senos, gente, ela pode ser aplicada em qualquer triângulo. Tá? A lei dos senos, ela pode ser aplicada em qualquer triângulo. Tá legal? O que é que diz a lei dos senos? Isso. A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C, que é igual a duas vezes o raio. Tá? Que é igual a duas vezes o raio. Olha aí, ó. Atenção. Para ângulos obtusos, né? Ângulos maiores que 90 e menor que 180. Tá? Ângulos maiores que 90 e menor que 180. O seno desses ângulos é igual ao seno do seu suplementar. Guarda essa dica aí, porque talvez você se depare com uma questão do Enem, que utilize, né, a ideia de ângulos obtusos, né? Ângulos maiores que 90 e menor que 180. Pronto, ó. No triângulo ABC ao lado, determine as medidas do lado AB e do raio da circunferência. Essa aqui é a Érica Fernanda Mancha. Respondemos, né, isso nas turmas do WhatsApp. Tá certo? Olha só, jovens. Eu quero as medidas do lado AB e do raio da circunferência. Como é que vai funcionar, meu povo? Eu sei que um lado sobre o seno do ângulo oposto a este lado é igual a duas vezes o raio. É isso que diz a lei dos senos. É isso que diz a lei dos senos. Ou seja, raiz de 128 sobre seno de 45 é igual a duas vezes R. O 128 eu separei como duas vezes 64. Propriedade da raiz, né? Estou multiplicando radicais, então posso separar uma raiz para cada um. Fica uma raiz para o raiz de 2 e uma raiz para o 64. E quanto é o seno de 45? Nossa tabelinha dos arcos notáveis. 30, 45 e 60. O seno de 45, jovens, ó. É 8, né? Só fiz substituir por 8. O seno de 45, galerinha, é raiz de 2 sobre 2. Que simplifica, ó. Vai ficar 8 sobre 1 sobre 2. Olha aí, ó. Jovens, multipliquei pelo inverso, né? Isso, repito a fração. Você repete a fração. E multiplica pelo inverso da fração de baixo, né? O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Simplifico mais uma vez o 2 que está multiplicando de um lado e o 2 que está multiplicando do outro. Sobrou o quê? 8 igual a R. Significa que o raio da minha circunferência vale 8. 8 centímetros. Isso é o quê? A lei dos senos. Beleza? Isso é o quê? A lei dos senos. Ok? Calma que a gente ainda vai fazer o cálculo do lado AB, tá? Tá certo? Calma que a gente ainda vai fazer o cálculo do lado AB. Beleza? 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 Produção, vamos deixar 3 minutinhos aí para a galera analisar a nossa conta aí, ó. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto